ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem é executado com requintes de crueldade e corpo é jogado no meio da mata do conjunto cidadão. A vítima morta com um tiro na cabeça e os olhos arrancados. Polícia pede ajuda para encontrar e prender homem acusado de estuprar criança de 10 anos em Iranduba. No centro, no shopping, sábado é marcado pelo corre-corre de filhos em busca de presentes para os pais. Você vai conhecer a história do publicitário que se divide em dois para ajudar a cuidar do Bernardo e garantir o sustento da família. Não é uma coisa fácil porque alguns papéis já estão dados na sociedade e que ele precisa ampliar. E vejam vocês, nem o sacrário da igreja de Nossa Senhora do Carmo em Parintins está imune à ação dos assaltantes. Não levaram nada porque hoje pela manhã nós já tínhamos recolhido o dinheiro que tinha lá e não era nem muito porque durante a semana não temos muita oferta. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, muito boa noite para você. Dois jovens foram assassinados na zona norte aqui da capital. Segundo a polícia, os crimes mais uma vez têm relação com o tráfico de drogas. O corpo de Luiz Fernando, de 26 anos, foi encontrado por policiais militares em uma área de mata de difícil acesso no conjunto Cidadão 6, Nova Cidade. Os bombeiros foram chamados para dar suporte na remoção. Segundo a polícia, ele foi torturado antes de ser executado. Encontramos a vítima morta com um tiro na cabeça e os olhos arrancados. Uma certeza que nós temos é que ele foi torturado antes de morrer. Os moradores que não quiseram gravar a entrevista disseram que Luiz estava desaparecido desde quinta-feira. Ele morava com a mãe na compensa e foi até o conjunto Cidadão 6 para encontrar os amigos. Segundo a polícia militar, a área é usada para confronto entre facções e também rota de fuga de criminosos. E nesta sexta-feira, um jovem identificado como Jonathan Costa, de 19 anos, foi baleado no tórax e na cabeça no Beco da Castanhola, Monte das Oliveiras. Segundo os moradores, Jonathan não morava no local, mas vendia drogas. Ele estava com um grupo de amigos quando foi surpreendido por homens armados, que dispararam várias vezes. Ele ainda tentou fugir, mas foi atingindo nesta ponte com um tiro no tórax e outro na cabeça. Um amigo dele também foi atingido, mas foi socorrido. A polícia ainda não identificou os suspeitos. A polícia civil do Amazonas pede ajuda da população para divulgar a imagem de Manuel Santana Valle. Este homem é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 10 anos de idade. É isso mesmo. O crime foi lá no município de Iranduba, no interior do Amazonas. Esse crime foi mostrado também aqui no Jornal em Tempo no mês de junho. A delegada de Iranduba, Silvia Laureana, informou que foram expedidos contra Manuel um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão. A polícia fez diligências no ramal do Janauari para prendê-lo, mas infelizmente ele já havia fugido dessa reunião. Por isso é importante você divulgar. Nove presos foram transferidos de Tefé para presídios aqui da capital. Essa transferência ocorreu na manhã de hoje. Quem traz os detalhes para a gente de Tefé é Marcelo Macedo. Os presos foram transferidos por determinação do juiz da comarca de Tefé, André Luiz Muck. Ele responde por processo por crimes como tráfico de drogas, homicídios, roubos e alguns por envolvimento na morte de Mineval de Oliveira Vieira, assassinada em uma das celas da unidade prisional da cidade. Essa unidade não dispõe de instalações adequadas para abrigar os atuais 117 presos. Eles estão amontoados em oito pequenas celas, sendo uma exclusiva para sete mulheres. Eu volto com você. Obrigada, Marcela. De Tefé eu vou para Parintins porque, olha, gente, nem a Catedral da Padroeira Nossa Senhora do Carmo escapou da ação de vândalos. Quem traz os detalhes dessa ação criminosa para a gente é o repórter Rony Belchior. Na tarde dessa sexta-feira, a Catedral de Nossa Senhora do Carmo foi alvo de vândalos. Eles adentraram durante o início da tarde e mexeram, destruíram alguns pontos da igreja. Nós estamos aqui na paróquia da Catedral e vamos falar com o vigário-geral, o padre Carlos Caridade, que tem melhores detalhes e pode nos dizer qual foi o prejuízo causado à paróquia da Catedral. O prejuízo maior foi que eles quebraram praticamente todos os cofres da Catedral, foram arrombados. Não levaram nada porque hoje pela manhã nós já tínhamos recolhido o dinheiro que tinha lá, não era nem muito porque durante a semana não temos muita oferta. E o prejuízo maior foi que eles também arrombaram a porta do Sacrário, né? Jogaram as hóstias dentro do Sacrário e levaram a âmbula, né? A âmbula é aquele recipiente onde nós colocamos as hóstias consagradas, né? Então a gente pede assim, lamenta o fato, né? Pede se alguém vê se essa âmbula por aí, né? Que entre em contato conosco, né? O prejuízo maior então realmente está a fé católica. Sem dúvida alguma, né? Uma ofensa a nossa fé, né? A fé do povo católico, né? Porque a gente fica assim, a gente pensa que a igreja é um lugar de respeito, um lugar de oração e infelizmente acontecem esses fatos, né? Então não é apenas um ou outra pessoa, mas é todo o povo católico de Parintins que deve se senti-lo ofendido, atacado por mais esse ato que aconteceu em nossa igreja, né? É um desrespeito, né? E olha que Deus castiga, tanto castiga que agora há pouco a gente recebeu a notícia de que a polícia militar prendeu aí esses assaltantes que arrombaram o Sacrário da igreja de Nossa Senhora do Carmo lá em Parintins. Agora eles ficarão presos lá na delegacia do município para pagar por esse crime. Você vai ver a seguir, mulher morre em acidente na BR-174. Segundo testemunhas, ela teria dormido ao volante e se chocou com uma carreta. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto